Não vai ser diferente, viu pessoal? A terça-feira promete ser ensolarada em todas as regiões catarinenses. Essa massa de ar frio e seco de origem polar, ela até começa a se afastar do nosso estado, mas ainda mantém essa sensação de frio entre a madrugada e o início da manhã. Mas aí com o sol presente, as temperaturas sobem um pouquinho mais, então as máximas amanhã podem chegar aos 21 graus. Ainda é frio, mas o solzinho vai ajudar a terça-feira. Lages amanhã amanhece com 4, máxima de 17. Floripa sobe um pouquinho mais, 19, a mínima é de 10 graus amanhã. Chapecó amanhece com 6, assim como Criciúma e Blumenau. E depois chega nessas três cidades, nessas três regiões também, máxima de 21 graus amanhã. Joinvilha amanhece com 9 e também depois com o sol chega a 21 graus. Vai dando uma amenizada ao longo da semana, vocês vão perceber, porque na quarta a gente ainda vai ter temperaturas muito baixas ao amanhecer, mas aí durante o dia, no período da tarde, já a partir da hora do almoço, as temperaturas vão ficando mais agradáveis.